Bom galera, vou fazer esse vídeo rápido aqui pra vocês mostrando como trocar a fonte de um computador no PC Residencial ou se usa na sua loja e tudo mais Você vai tirar esses parafusos que você localizar na parte traseira, perto da fonte Feito isso, você vai para a parte interna Você vai verificar o cabo e você vai desconectar todas as fontes dele Esse cabo amarelo, aperta aqui o gatinhozinho, para ele se desprender A sequência que eu estou mostrando, você pode seguir outra Não tem problema, o que você achar melhor Tira o cabo do HD Retira o cabo da placa Aperta, o gatinhozinho e solta Se você tiver o cabo do HD Tem mais um cabo no HD Você retira Feito isso Você vai... Retira o parafuso Puxa ela para trás Inclina ela e tira Puxa ela Está aí a fonte Retirada Está aí a fonte Retirada A repua a fonte em mesma posição Põe ela inclinada, põe ela no lugar. Fixa com os parafusos. A fonte pode ser que tenha alguns espaços de parafusos diferentes do que você estava usando. Mas não tem problema. Ligou. Efeito. Localize esse cabo amarelo e preto. A ligação dele é sempre mais escondida. Tem só encaixa em um lado só. Efeito. Efeito. Aqui no HD. Esse precisa do adaptador que o HD é ativo. E no driver. Não vou nem utilizar esse driver. Deixe aí sem o cooler. Porque se tem um cooler a mais, você pode ligar aqui atrás no espaço que tem. Para fixação. Efeito. Aqui no HD. É ó.. Tipo. Tão. Tempo. Tão. Tão. o que vai restar aqui é você organizar os cabos para que esses cabos não fiquem jogados dentro do seu computador e que ele não encoste nesses dissipadores que esses dissipadores esquentam e pode derreter o cabo e dá um curto e você perde a planta mãe aí de bobeira essa é só uma parte que eu estou mostrando como trocar a fonte a organização dos cabos vai depender de como você é organizado tem gente que não vai precisar de muita organização só colocar a memória que ele estava sem galera aí é só um vídeo demonstrativo como você trocar a sua fonte se esse vídeo te ajudar de uma forma curte e compartilha aí com seus amigos e familiares que vai ajudar o canal aí hoje eu tô colocando mais vídeo para você valeu